Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre o amor unitivo. No livro O Pequeno Príncipe, Antony de Saint-Exupéry afirma O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Com o passar dos anos, a rotina, a correria e os problemas do dia a dia faz com que o casamento vai se desgastando. Para evitar a ruína do relacionamento, é sempre importante cuidar dele, construindo e alimentando laços de afeto. Um passo para isto é permanecerem mais tempo juntos, doando um ao outro amor e carinho. São coisas pequenas, mas muito significativas, que fazem a diferença e unem o casal. Vários casais antes dormiam juntinhos, diziam um ao outro, eu te amo, conversavam um pouco e se beijavam antes de dormir. Infelizmente, hoje cada um vira de um lado para o outro e dorme. Resgatar o amor unitivo é um passo para o retorno da realização matrimonial. Ter atitude e dar o primeiro passo em direção ao outro, perdoar as palavras que te feriram, reconhecer seus erros, ser compreensivo e transformar a rotina em momentos prazerosos de unidade e paz é a fórmula do sucesso. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.